completamente bêbado eu tava fora quando a cachaça do Brasil bomba bomba atenção Brasil atenção Siqueira Júnior detonou Rede Globo o desgoverno Lule e vários políticos você vai ver o vídeo completo além de Lula bêbado na rede Globo se liga vem comigo completamente bêbado eu tava fora quando a cachaça cachaça do Brasil é Patriotas você vai ver esse vídeo completo e muito mais hoje cara o Lula foi rejeitado a rede Globo desesperada tentando fazer o controle de dano no evento lá do G7 Olha isso aqui isolado Olha que vergonha a E aí Esse pessoal da esquerda alhalha sempre passa vergonha, se lembrou Biden completamente perdido tipo Lully no G7, e o desgoverno Lully é uma bagunça geral, o Haddad olha isso aqui, presidente da Petrobras, tentando explicar porque a gasolina está cara, a crise no governo, e ninguém entende absolutamente nada, nada, pede ação. A gente considera aí preços de combustíveis na sua qualidade internacional, associada com o custo de oportunidade de exportação, associada com a função do market share E nem o Siqueira Júnior acreditou no que a Rede Globo tentou fazer para defender o desgoverno Lully, se liga, é engraçado demais. Só um minutinho? Já pode comentar, diretor? Atenção, meu Brasil varonil! Ninguém esperava essa. Ninguém esperava. Ninguém. Não, ninguém. Ninguém esperava. Está confirmado, meu diretor? É oficial? Está tudo ok? Está chegando o sonho, meu filho? Os front fields estão ok? Atenção, meu Brasil varonil! Olha! Para mim, me pegou de surpresa. Acabei de chegar na televisão, quando me passaram a informação. A informação já gira nas redes sociais. Atenção, meu Brasil varonil! Meu diretor, confirma se é oficial ou não. Eu não quero falar bobagem aqui no programa. Eu não quero... Eu não quero... Atenção, o negócio é sério. O negócio é sério. Já... Mas que a nossa querida e honrosa audiência nos decepcione... Como é? É o quê? É o quê? Fumaça, cadê? É o negócio... Bebei! Agora eu acredito. É, porque se fosse os dois sites aí... Ou site fraco... Acabou-se mesmo, hein? Acabou-se mesmo. Acabaram, né? Com o nome dos... Dois portais que a gente confiava era fonte de informação. Mas a maioria deles estão assim, né? Atenção, Brasil varonil! Está no site da emissora. Está no site da emissora. Globo cancela a transmissão do Festival de Parintins após não conseguir acordo com TV. Vai estar na conta da gente também, é assim? Acordo com a gente? Não entendi. Acordo com a TV é crítico. E vocês nunca quiseram acordo com a gente? Se vocês quiseram tomar o negócio... Ah, se você conversa, vai dar de vítima agora, hein? Se vocês quiseram tomar o negócio. O negócio que a gente já faz há muito tempo. O negócio que a gente já faz com sacrifício e luta, só Deus sabe. Vocês não têm ideia da luta que é. A Rede Globo é sempre assim, né, cara? Rouba todas as transmissões com as cor dos meios sujos e depois, né? Que está dando audiência na outra emissora e eles vão e pegam. Igual apresentador. Estão tentando levar a Eliana para lá do SBT. Simplesse a sujeira. De captar anunciantes, levar uma equipe gigantesca para lá, hospedar dentro de barco, em casa, sabe? É uma operação de guerra. Ah, não entramos em acordo com a TV é crítica. Oi! Oi! Vocês queriam tomar a força. A força. E com o apoio dos grandes políticos. Políticos esses que já passaram nessa casa. Que, ó, está nem aí. Fim de mandato. Só tem dois anos. É a síndrome do ex. Quem manda sou eu. Vamos fazer. Eu mando. Está aí o resultado. Síndrome do ex. Porque o pessoal já está procurando o outro. Vem aí o próximo. Quem é o próximo candidato? Quem é o próximo? Opa! Vai para perto desse aqui. Síndrome do ex. Isso é natural, tá? Isso é natural do ser humano. Ele já viu que está... Só tem dois anos. Exatamente, né? E outra, viu? Vocês conhecem aquela história do cara que saiu na sexta-feira para o baile para a festa de carnaval? Na sexta. Sexta-feira. Saiu para o baile. Carnaval. Festa de carnaval. Mas deixou em casa esposa e filhos. A família. E desapareceu na festa. E voltou depois da festa. Esse caso é bem parecido. Três dias de festa passam rápido. Mas a tua família está em casa. Será que tua família vai aceitar? Exatamente, né, cara? Pessoal, está cansado da manipulação da Rede Globo? Cansado do desgoverno Lully? Cansado dessa gestão horrorosa do Haddad? É fã do Bolsonaro? É fã do Nicolas Ferreira? É fã da direita? Patriota? Deixa o gostei aqui no vídeo. É muito importante o seu like em apoio a Bolsonaro e a Nicolas Ferreira. Beleza? Seu joinha, seu gostei. É muito importante. Me responda em que lugar do Brasil você mora. E comente aí embaixo. Hashtag. Comenta aí embaixo nos comentários. Volta Bolsonaro. Ninguém suporta mais esse desgoverno Lully. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau.